Deus me trouxe aqui pra dizer pra alguém, não caia nessa maracutaia, nessa armadilha que o diabo está armando, pra tentar te envergonhar. O seu irmão dizia pra alguém aqui, ele diz assim pra alguém, ó, escuta, aleluia, isso daí, o inimigo quer armar um laço, irmão, ele quer amar uma confusão, você tá entendendo? O adversário da tua alma, ele quer armar uma confusão, ele tá armando e Deus me trouxe aqui pra profetizar, vigia, porque grande vai ser o que Deus vai fazer, grande vai ser o moveiro trabalhado, o Espírito Santo, relebrove sobre onde cala a sura e me de ova sai, porque o Senhor dos exércitos, ele está na frente da peleja e da guerra, olha pra cá, conte as horas do relógio, o que é isso, pastor Diego, isso mesmo, você que tá entrando aí, aquilo que está pendente sobre a tua vida, aquilo que está pendente, Senhor Claudino, estou eu soltando hoje, você crê nessa palavra profética? Tá soltando hoje, Deus, vai sobre cala, sai, porque Deus tá dizendo, estou eu entrando na guerra, aquilo, ó, eu vou dizer algo da parte de Deus pra você que tá entrando aí, o inimigo tá tentando bloquear suas bênçãos materiais, as suas bênçãos espirituais, mas Deus me trouxe aqui pra profetizar na vida de alguém, que se tu crê hoje, na abraço sobre cala, sai, Deus está soltando agora, toda obra contra aquilo que se levantou, meu Deus é forte, toda infelicidade, Deus está aprendendo, o Senhor tá dizendo aqui, meu Deus, Deus está cortando o desgosto, a lágrima que ia descer do olho de alguém, o Senhor está dizendo, eu sou o Senhor que quebro hoje, da vacina, e tu vai saber que Deus é notícia de vitória, olha pra cá, o Senhor tá dizendo, não se dobre esta prova, não se anda o que você está passando, porque o Senhor manda dizer pra você, eleva só e me cala, sai, Deus tá dizendo, não baixa, aguarda pra satanás, não, Deus tá dizendo que emocionais, emoções que estão sendo abaladas, gente tá com o emocional abalado, e Deus tá dizendo, estou eu quebrando, estou eu desfazendo as forças contrárias do adversário, os soldadinhos estão entrando hoje, alguém entrou aqui nessa live, olha pra cá, você entrou aqui nessa live pedindo uma resposta da parte de Deus, e o Senhor diz assim, te aquieta o teu coração, deva sóbria, porque Deus está colocando por teu que não presta, Deus tá mandando embora a prova, tá mandando embora a dificuldade, grande, grande é o que o Espírito de Deus vai fazer e tu vai ver, e Deus manda dizer pra alguém, o que é por direito virá na palma das tuas mãos, você recebe essa palavra profética? Então se você recebe essa palavra profética, digita, eu creio, eu recebo, eu vou lhe dizer algo de Deus, se você que entrou aí, escuta, o que é por direito, virá na palma das tuas mãos, reiva sobre, escuta, olha pra cá, assim diz o Senhor dos Exércitos, nada vai tirar aquilo que Deus te deu, te colocou, está para chegar uma grande surpresa da parte de Deus, está, esteva, sai, para chegar algo da parte do Senhor, e alguém pergunta, mas pastor Diego, como que pode algo de bom acontecer, numa crise dessa, numa pandemia dessa, no sofrimento desse, Deus manda dizer pra você, quieta, porque ele vai abrir porta, por dentro de porta preferida, tem parede, você vai se surpreender, com o que Deus vai fazer, eu estou sentindo uma graça maravilhosa, o Senhor manda dizer pra alguém que entrou aqui, deva, sebre, cala, sai, prepara, porque alguém ainda esta semana, escuta, você que entrou nesta live, alguém ainda esta semana vai cantar o hino da vitória, você crê nessa palavra profética, então digita aí, eu vou cantar o louvor da vitória, o Senhor está dizendo, ainda tu vai cantar, tu vai engrandecer, o nome do grande desse lugar, porque Deus está movendo os céus, e terra e inferno, para te abençoar, neste lugar, em Maramanda, sobre cala, sai, volta pra dar testemunho, volta, porque você vai voltar, você vai receber a vitória prometida, Beto se está quebrando agora, todo decreto do inferno, inimigo, olha que o Espírito de Deus está falando aqui, tem alguém que está me assistindo, redobre atenção, larga o que você está fazendo, dê ouvido a voz do Espírito Santo, tem alguém que está aqui, a tua mente está tão turbada, neste dia de hoje, a tua mente está tão bagunçada, que você não consegue organizar, mas sabe por que isso? é o inimigo querendo deixar você louco, louca, ai, manabre a cor, manabre a sumar poder no sangue de Jesus, eu vejo como se correntes estivessem quebrando, estivessem, não, quebrando, está assim, ó, despedaçando, Deus, estará despedaçar agora toda a corrente do inferno, Deus está quebrando agora, alguém vai sentir diferença, e tu vai dizer, meu Deus, como é que eu estava pensando isso? o senhor está dizendo, eu sou mudança de pensamento na terra, meu Deus, que é isso, estou eu mudando o pensamento de alguém que entrou aqui, porque o inimigo só está colocando coisa negativa, coisas que não existem, mas Deus me trouxe aqui para dizer, grande é o que eu vou fazer, levar a suria, a partir de agora, tu vai ver as coisas, de uma outra forma, tu vai andar nesse lugar aí, mulher, é, recebe essa palavra profeta, tu vai andar, tu vai para lá e para cá, e vai ser quanto pensamento, porque Deus está te dando saúde, saúde mental, psicológica e emocional, tudo que está bagunçado, Deus está pôndo por terra agora, e o senhor está dizendo, eu estou colocando em ordem a casa, estou eu limpando, você somente glorifica o meu nome, tem gente que entrou aqui e não está entendendo, não é você que pediu resposta, tem coisas que está tão bagunçado, bagunçado, e diz o senhor, a quieta, porque isso que está surgindo agora, no teu presente, amanhã tu vai entender, vai servir de bênção, de vitória para a tua vida, você vai agradecer o grande, o que Deus está fazendo na tua vida, tu vai entender, e algumas coisas aí dentro da tua casa, viu mulher de Deus, sabe porque está acontecendo, porque Deus vai trazer mudança, para alguém que está dentro do teu lar, você vai agradecer, eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está falando, diga, que eu estou jogando por terra, a obra de macumba, estou eu quebrando a obra da feitiçaria, lava-sulha, estou eu curando de câncer, alguém está aqui, com problema do teu estômago, com teu problema nessa região da barriga, o senhor está dizendo, eu só curra, olha para cá, não deixe o adversário da tua alma, romper a tua fé, não deixe a satanás romper a tua alegria, o senhor está dizendo para alguém aqui, não deixe o inimigo tomar esta alegria, que o senhor está te dando, porque o adversário quer roubar a fé de alguém, e Deus está chamando a tua atenção, não deixa, não deixa, não deixa, porque o senhor está dizendo o que eu vou fazer, alguém aqui está desacreditado, está desacreditado, está desacreditado, o senhor diz assim para você, tome posse na tua casa, tome posse, porque agora parece que acontece nada, mas diz o senhor, estou eu levantando onde a tua alma, estou eu aumentando a tua fé, se você crer nessa palavra profética, digita aí, Deus está aumentando a minha fé, Deus está aumentando a minha alegria, Deus está aumentando, e quando Deus aumenta a fé, sabe o que Ele está te dando? Credibilidade por aquilo que Ele vai fazer, porque aquilo que Ele vai fazer, nem você vai acreditar, porque vai ser lindo, vai ser glorioso, e Deus me trouxe aqui, para dizer essas poucas palavras, e Ele manda dizer para alguém aqui, que eu estou arrancando hoje o impedimento, e você crê nisso, vai dando glória a Deus, aí vai digitando o impedimento, já saiu da minha vida, declara isso nos comentários, Deus já arrancou o impedimento, é da tua casa, eu não sei qual é o impedimento, que está fazendo você sofrer mulher, você que está me assistindo, eu não sei qual é o impedimento, que o inimigo está literalmente, tentando te abater, mas o Senhor manda dizer para você, se tu crer hoje, tu vai ter sinal de alegria nesse lugar, coloca a mão sobre a enfermidade aí agora, coloca a mão sobre a enfermidade agora, se você não tem enfermidade, quer um problema, seja resolvido, coloca a mão no coração, e coloca a mão sobre a tua cabeça, e eu vou orar nesse momento, e diga para Deus, aonde é que você quer que o Senhor, Ele vá, e entra com a grande providência, Isaías 43, 13, ainda que houvesse dia, o Senhor é, e não é quem possa escapar das suas mãos, operando Deus, quem impedirá, oremos a Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade e príncipe da paz, Senhor perdoa pelas nossas salas, nossos pecados, Senhor o Senhor tem falado, com a tua igreja, com os teus filhos, com o teu povo, que está aqui me assistindo Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, cobre-me com o teu sangue, acampo os teus anjos em minha volta, e eu quero apresentar esta vida agora, que está digitando teu problema, que está colocando a mão sobre a enfermidade, eu digo agora, porque o meu Deus falou comigo, que o Senhor está curando agora, vai sair do nódulo, câncer, AIDS, miomas, sai desta vida agora, esta obra de macumba, que esta pessoa comeu, esse demônio, que tem ensolado esta vida, essa enfermidade, que está no estômago, no esôfago, essa enfermidade, que está nos rins, no sangue, nos ossos, nos dedos, na carne, na pele, no fico da bexiga, nos olhos, todo esse caroço, Deus me revela um caroço aqui agora, e esse caroço vai estourar, em nome de Jesus, coloca a mão sobre esse caroço agora, vai sair agora, todo puz satânico, sai desta vida agora, eu te dou uma ordem, no nome de Jesus, porque em meu nome, expulsarão os demônios, Pai, exalta o teu nome, glorifica o teu nome, vai saindo paralisia, vai saindo aflição, depressão, síndrome de um pônico, doença, vai queimando agora, Deus, vai desfazendo, vai quebrando o ar, cortando a lança, queimando o carro no fogo, toda a enfermidade, toda a perturbação, todo o levante, todo o devorador, contador, brigador, locusta, sai, quebra das trevas, sai, no nome de Jesus, e que todo o mal que for expulso, vai para as profundezas, no nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, abençoa esta casa, Senhor, abençoa estilar, entrada, saída, aqueles que estão compartilhando, aqueles que estão precisando, de uma oração, aqueles meu pai, que está lá na UTI, no hospital, nas fazendas, no sítio, acamado, não pode receber uma oração, mas tu pode, o encontro de cada vida, Espírito Santo, tu pode, o encontro de cada alma, meu Deus, levanta cada um, ó Senhor, leva a bênção, quebra, todo o Espírito, as trevas, não demorando enganos, não dá abraço, Deus está mandando embora, um demônio do engano, há um Espírito do engano, dentro da casa de alguém, Satanás está enganando, manipulando, Deus está quebrando agora, recebe libertação, vomita esta obra de Macuba, em nome de Jesus, seja liberto deste caroço, deste nódulo, seja liberto desta enfermidade, seja liberto agora, em nome de Jesus, recebe a tua bênção, recebe a tua graça, no nome de Jesus, que vem do trono de Deus, e a honra é dele, a glória é dele, o poderio é dele, e você digita, glórias a Deus, obrigado Jesus, Pai, abençoa aqueles, ó Deus, aonde esta live entrar, que seja a tua mão entrando, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito, sempre de Deus, recebe a tua vitória, compartilhe, mande para alguém, amém, você que recebeu uma cura, tira a foto, manda para mim, manda para mim, no particular, amém, manda para mim, nas mídias sociais, compartilhe, envie para alguém, tem muita gente, precisando ouvir Deus falar, não deixa só com você não, tá, compartilhe, este vídeo, tá bom, com muitas pessoas, que alguém que você sabe, está precisando de oração, mande para alguém, porque tem muitas vidas, que vão ser alcançadas, para a honra, e para a glória, do nome do Senhor Jesus, amém, estamos no monte, eu acabei de sair do monte, entrei dentro do carro, do carro, para gravar essa live, para a honra, e para a glória, do nome do Senhor Jesus, você que está compartilhando, estou orando pela tua vida, amém, deixa o seu joinha, você que não se inscreveu, no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, amém, que Deus abençoe, lembrando vocês, gente, toma cuidado, com pessoas, que estão reprisando, as minhas lives, amém, tome muito cuidado, são pessoas, uma quadrilha, que coloca número de WhatsApp, e pede, dinheiro em meu nome, lá no WhatsApp, tá, vocês me conhecem, há cinco anos, vocês viu, que nunca eu faço isso, nunca pedi dinheiro, para ninguém, nunca coloquei número de conta, para ninguém, então, eu peço para vocês, você que já foi enganado, está sendo enganado, gente, toma cuidado, amém, denuncie, que Deus abençoe, as autoridades, já estão tomando, as providências cabíveis, Deus abençoe, sua casa, a sua família, e a sua história, em nome de Jesus, que Deus abençoe, ela, ou, ela, ela é toda, ela, 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 Obrigado.